Namoro, noivado, casamento, entre duas ou mais pessoas. Qualquer relacionamento amoroso pode terminar em processo judicial, como mostram as inúmeras decisões dos tribunais brasileiros. O Justiça em Questão de hoje reúne reportagens sobre o tema. Diferentes formas de convívio e de amar marcam a sociedade. Por exemplo, os defensores do poliamor, também conhecido como amor múltiplo, acreditam que é possível se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sem consequência da dor da traição. Assim, formam-se os relacionamentos abertos. Entenda como o direito tem buscado acompanhar questões que abordam os relacionamentos poliamorosos. Casamento e união múltipla são diferentes em diversos pontos. Mas o principal talvez seja o reconhecimento pela Justiça. O poliamor não é contemplado expressamente pelo direito. É uma discussão recente na doutrina, na jurisprudência. Antes da Constituição de 1988, o único modelo familiar reconhecido era por meio do casamento. Mudanças sociais e a indústria do cinema, aos poucos foram apresentando diversas formações familiares. Até que chegamos ao poliamor, que vem ganhando adeptos como Silvia, que simplifica o que é esse tipo de união. Eu acho que a única palavra que define isso, assim, é autonomia e responsabilidade. A gente pensa em que a palavra autonomia não significa mais do que eu ser responsável por mim. A lei que me guia não vem do outro, ela vem de mim. Mesmo não sendo amparadas pela legislação, as uniões múltiplas deram um passo importante. Recentemente, um homem e suas duas companheiras conseguiram registrar a união em escritura pública na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Conversamos com a tabeliã responsável, que explicou o valor desse documento. Tem o aspecto de contrato, mas isso não é necessariamente um contrato. Isso é uma escritura pública de união estável que envolve todos os componentes dessa família poliafetiva. Não é um para cada grupo. É uma escritura única para a família inteira, não importa quantos participantes ajam nessa união estável. O caso abre precedentes para que novas uniões múltiplas sejam registradas. Nós não temos legislação específica, nós temos decisões muito esparsas, mas não tratando da poliafetividade, tratando normalmente das famílias que são formadas de forma dupla. A falta de previsões legais coloca um obstáculo à divisão de bens nessa modalidade de união. A escritura pública pode constituir prova da união poliamorosa, mas o reconhecimento dessa entidade familiar ainda depende do Poder Judiciário. A escritura só vai garantir se o Poder Judiciário reconhecer esse relacionamento paralelo como uma entidade familiar, porque regime de bens só vai existir numa entidade familiar, casamento ou união estável. Outro fator que pode influenciar a visão dos legisladores sobre o poliamor é a monogamia. Não se nega que a monogamia é um valor muito caro à nossa sociedade, pode ser considerado um princípio moral, um princípio religioso. A grande questão é se monogamia é um princípio jurídico. E a discussão surge a partir da Constituição de 88, que estabeleceu o princípio da pluralidade de entidades familiares. Uma parcela pequena da sociedade abre mão da monogamia. Essa parcela acaba estabelecendo o que? Relacionamentos paralelos, relacionamentos simultâneos. Então a discussão é se é legítimo o Estado interferir nessa relação privada. Após a divulgação do caso ocorrido em Tupã, outras cinco escrituras já foram lavradas. Não é papel do Estado traduzir em lei um anseio da sociedade. E eu acho que é isso que eles têm que começar a fazer, que os juristas, etc., têm que começar a pensar. Existe essa realidade, eu tenho que traduzir ela em lei. Para quem quer, é a chancela da lei. E não barrar uma coisa que é do anseio social. O que eu vejo de vantagem nessa estrutura da escritura pública é o fato de você começar a definir esses direitos. São pessoas que não têm proibição de casar, não são casadas. Então elas podem constituir uma união estável. E é uma união estável, importante dizer, em bloco. Não é uma união estável que entra um e sai outro a qualquer hora. Aquela estrutura familiar é única. Ela se forma daquela maneira e a gente escreve na escritura pública o que acontece se ela se modificar. O que acontece se sair um desses membros, se eles se separarem. É importante, juridicamente, inclusive, que se comece a formar esse contexto.